O que é o controle da natalidade populacional? No fundo, é o que se vai resolver o problema. Por outro lado, a capacidade que o ser humano tem em transformar, em usar a natureza para transformar, eu diria que ele consegue resolver praticamente todos os problemas, não do consumo completo. E se não tiver o controle populacional, não tem como resolver realmente o controle do povo. Mas eu acho que existe um decimismo muito grande na sua apresentação em relação a você não prever essas possibilidades que eu estou colocando. Ou seja, a possibilidade da transformação que o homem consegue fazer, como disse um dos seus alunos, perto da mudança da patéia, o número de átomos é fixo. Então, se eu consigo fazer as transformações adequadas, eu volto a ter aquilo que eu preciso efetivamente. É difícil? Tem custo? Tem. Mas se a gente controlar a população para ter o número adequado para os custos serem viados, eu acredito que nós resolvemos esse problema. A outra comentária, ali é uma pergunta, a gente tem nos nossos bichões o desperdício de todo o metâmetro que é produzido durante esse processo. Qual a sua sugestão? Que o governo realmente deveria colocar leis nas cidades para que houvesse esse aproveitamento, já que vocês têm a forma de fazê-lo? Bom, João, então vamos lá. Muito obrigado. Você pôs uma palavrinha de minha avô que eu não tinha falado, mas você me complementou. Eu não falei controle da maternidade. Mas o primeiro passo, desculpe, mas teria que ser esse. tentar, porque eu deixei a porta de fundo aberta quando eu falei, né? Vamos dizer que a gente congelasse hoje, vê lá no WWF quantos planetas nós precisamos, e vamos tomar medidas para atender. Mas enquanto a gente está tomando essa providência, já subiu. Então, controle da maternidade para tentar estabilizar. Só pode nascer um depois que morreu, você leva para esse tipo de óleo que está aí. E aí, investimento, desenvolvimento para ir criando recursos a partir do que a parte da democracia, concorda integralmente. Bom, segundo, se você falou, se eu acho que o governo se restabeleceu uma lei, não acho que se a lei não interessar, não vai pegar. Está certo. Você, eu não sei se você circula pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, o chefe, 2014, quando é que vai ter adeus para todo mundo? Em tese, a partir de 2014, não é mais admitido mandar esse estrado de chão e a lei controlada. Ou seja, essa lei, diz que a partir de 2014, eu não sei os rumos, olha, a minha memória está aí. O Brasil tem 6 mil cacetadas no município? Quantos adeus existem? 15. Ou seja, é uma lei que imita, não vai funcionar. E na minha opinião, agora isso que eu assino embaixo, isso é a pior desgraça que podemos dizer, porque desmoraliza. A hora que você toma uma medida justa e viável, o aproveitador, pô, mas aquela coisa aqui não vai pegar também. Mas, abstraindo isso, sem dúvida, que o aproveitamento não é só o que dá. A gente tem muita coisa sendo desperdiçada que devíamos cuidar para aproveitar. já dava uma boa aliviada. E mais, eu não me canso de dizer, eu acho que temos que atacar em duas frentes, uma em nós mesmo, mano. porque a nossa atitude, senhora, eu não fiz porque não cabia, mas eu sempre faço uma proposta, um desafio, uma provocação para vocês, avaliarem tudo o que vocês consomem e se comprometer a eliminar um itemzinho de consumo. isso surgiu numa reunião, uma era de cerveja, uma turma, a gente estava dando aula, eu tinha um procedimento para despertar a reflexão sobre necessidade e desejo, e o aluno falou, pô, mas você está falando aí, então vamos fazer o seguinte, fala, semana que vem, todo mundo vai chegar aqui e vai ter um item de consumo que eliminou. E fizemos, eu fiz também, eu toco café toda manhã numa padaria lá perto da USP, uma média, com pão na chapa, com manteiga. Eu constatei que eu consumia três guardanacuí de papel, pegava, tomava café, precisava enxugar o bigode, e no final eu limpava com o terceiro. Eu eliminei um e logo depois eliminei dois. Ah, mas é muito pouco. É, mas imaginou-se cada um de nós eliminava a coisa. E depois, ele me gravava. Pô, mostra aí o que eu queria mostrar. O meu celular, celular, eu sei lá o que é aquilo. Entendeu? Então, pega aquele troço, a minha filha. Ah, pai, saiu, vai, não sei o que, quatro, e eu, você comprou pra mim? Pô, assim, não tem outro jeito. Sim, mas saiu quatro. E tá aí, pô! Ou seja, E olha, é como concorre com ela mesma, né? Ela não sucateia o produto antigo em prol da tecnologia. Ela mantém na linha todos. Ao contrário dos outros produtos das outras marcas que morreu. lançou quatro, três, já era, não tem nem peça, morreu. Então, os caras, pô, mas a indústria empurra. Empurra coisa nenhuma. Sabe? Porque se nós pararmos de comprar, a indústria não vai produzir. É muito difícil, porque o arpeiro é enorme. mais que um... Mas deveria ter, ou não, a indústria deveria... Desculpa. Não, olha o fato aqui, mas não me fala mais do que tudo. A indústria, ela deveria ter um início do produto e um fim para ele também. Como as pilhas, sei lá, a gente descarta, vai para um lugar que vai ser recolhida, vai ser tratada, todo o produto que vai ser lançado no mercado, eu diria ter o ciclo de vida iniciado e o fim também. Não, isso é bem no domínio. Isso do poluidor-pagador, alguma coisa? tem um negócio que até é leio. É leio. Não, só não faz. Mas a professora, por favor, vamos ver o professor. Sim. Uma resposta para a sua pergunta sobre o metálogo das aterros. Na Europa Central, Alemanha, Austrinha e Suíça, depois de 2005, é proibido lançar ou jogar lixo orgânico numa terra. Por isso, toda esta destinação é mudando. E hoje, nós temos aterros para coisas construídas, muitas coisas, mas não com digestão. E os nossos aterros quase são declinados para o final destas vidas e não produzem mais biogás do metano. É uma consequência que este caminho não é sustentável. Inglaterra não faz. Por exemplo, Estados Unidos não faz. é diferente do mundo, mas tem núcleos que fazem a lei algumas coisas, mas depende que o resto vai fazer a mesma coisa ou pensar não, me interesse. e para células, por exemplo, eu acho que aqui é a mesma coisa agora, depois de muitos anos na Alemanha, por exemplo, tem este ciclo de produtor, como se chama? poluidor-pagador. Poluidor-pagador. A empresa produzindo, não só a empresa, mas o local onde é vendido esta célula precisa retornar esta célula. É a mesma coisa. E depois deste tempo, a poluição de metais pesados não esgotou e diminuindo o dramático. Eu queria fazer uma talvez para fechar esta discussão, nós estamos com a cor basicamente uma hora, existem dados que nós perdemos se a entrega produzida o total realmente utilizada em primeiro de 40%. Esses são os dados, não é? 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 Agora, uma, aí eu te garanto que funciona. E aí o governo não funciona. Cobra caro desta água para começar a doer no bolso, para nos educar. como que entraria a parte dos alimentos nessa parte para a sustentabilidade do que diz respeito ao alimento nessas cadeias produtivas? Uma parte de sustentabilidade. A visão uma visão mais geral. Eu não sei, mas já que nós estamos falando de desperdício, eu tenho a impressão de ter ido a algum lugar, não sei se o Alex lembra, que a Oceasa de São Paulo perde 35% dos produtos. Gente, 35% na época apareceu o número, são toneladas de alimento. Desculpe, mas eu, em geral, na minha roda de cerveja, quando se discute o problema do Brasil, vira, gira, roda, a solução, quer dizer, o problema do Brasil é a falta de cidadania brasileira, de todos nós. A solução seria nos tornar um cidadão, educação. Começando lá nos pequenininhos. Primeiro, assumir o poder, alguém que tenha esta vontade política de implementar um plano de educação que mude a cabeça do brasileiro, que é difícil. Mais difícil ainda, vamos dizer que entre algum, é a força para implantar. E olha, dada o poder econômico que vai tentar impedir, tinha que ser uma força militar. Eu, desculpe, você não conseguia, porque a reação do sistema econômico é, vamos dizer que conseguia. Aí a primeira geração dos pequenininhos ainda não saiu boa. Então, a partir da segunda, a gente começaria a ter esperança. Quando eu comecei a ver, comecei a ver a área ambiental, comecei a ver o que era a tal, os caras falam, a minha empresa tem a ISO 1400. Não existe a ISO 14001, que estabelece os requisitos para implantar o sistema de gestão de uma organização. Eu acompanhava o professor, eu estava começando a área ambiental, eu vi aquilo. Eu tive uma esperança muito grande. Por quê? Para quem já viu, para implantar o sistema de gestão ambiental, entre outras coisas, em uma empresa, faz um programa de educação dos colaboradores, que é o nome bonito para peão, né? Dos colaboradores da organização. E mais, tendo que levar isso para casa. Na época eu trabalhava em uma empresa, no município de São Paulo, que não sei se todos conhecimentos, Cajati, Jacopiranga. É na esquina de São Paulo, do Paraná. Cajati é um município desse tamanho que vive em função de uma mina de fosfato. E lá, gente, eu fico arrepiado quando eu me lembro. A empresa começou, era qualidade, era 9 mil, não era 14 mil ainda, mas os três círculos de qualidade. Você agrupava diferentes colaboradores, diferentes níveis, e discutia problemas da empresa para melhorar os procedimentos da empresa. E um pião de chão de fábrica, que mal sabia escrever, fez uma carta para a Câmara de Vereadores, protestando contra o alto aumento que os vereadores se deram. Eu falei, quem sabe, logo depois eu vi a 14 mil, que esse amigo Tadali dizia, venho para ficar, a empresa que não entra nessa vai morrer. Opa, aí está a saída. Por quê? Com outro sistema de educação, eu não tinha esperança. Mas este, se a empresa implanta seriamente, conscientiza o seu colaborador a respeitar o meio ambiente, respeitar o meio ambiente é respeitar o próximo. Isso vai ter um efeito multiplicativo muito grande. Me entusamente, Bahia, Bahia, Bahia é o quê que foi a primeira empresa brasileira a serificada? Bahia Sul, de papel. Eu me lembro que eu vi, em menos de um ano, o Brasil tinha quase 900 empresas serificadas. Não é sério. O sonho acabou. Mas passa por aí. Agora, veja, eu acho, que se cada um de nós fizer um esforço, não é só o esforço aqui, sabe, vai, pelo menos você quando não fez, cumpriu a minha missão. Não sei como é que a Alemanha tinha, mas a gente sabe quantos séculos de cidadania, de aprender a respeitar a lei, tem. Não sei como é que é isso. E tem que extrapolar muros, tem que chegar nos deputados, nos vereadores, nos governadores. Vamos planejar esse país não com o governo, mas com o Estado. E aí depois poderemos pensar em algo melhor. Mas eu quero agradecer, então, a participação dos nossos convidados de hoje, o professor Ernest Cernan e o professor Gil Sandeli, que vão abordando o tema química verde e sustentabilidade da sua forma. Nos deram muitas informações úteis, importantes e, quiçá, nos faça mudar a ideia sobre alguns dos pontos que nós pensamos como quem se aproveitou da falta de sustentabilidade para gerar o benefício próprio. Não passamos isso mais, mas foi uma manhã e tarde muito proveitosa. Agradeço a todos vocês de ficar por aqui de manhã e à tarde para participar dessas discussões. E assim nós terminamos esse dia de trabalho. Muito obrigado. E aí, eu gosto de não falar bem, mas eu faço questão de agradecer a você, aquele outro casual. Não sei se foi lá que surgiu, em Brasília, essa oportunidade. Eu quero cumprimentar vocês, não é de uma logia, porque estas iniciativas precisavam ser multiplicadas. E a universidade, por amor de Deus, gente, é o local, a casa onde essas coisas devem começar. Então, parabéns a vocês e muito obrigado pela oportunidade.